Meu nome é Hugo Gomes. Atualmente eu jogo no Madura, clube. Sim, eu sou o Hugo Gomes, mas não estou no clube Madura Unite. Então, eu comecei desde criança, na rua, jogando bola, descalço ali. É, saímos lá e mais no bolo lá, de Tampatsayá, de Kampumsayá. Que dá para que se partiu, é? É, depois meu pai viu que foi ficando mais sério, né? Viu que dava para ser alguém, algum jogador. Então, o papá saí ali rápido, saí apunhar a pancadinha um bagulho. Então, um dia pequeno saí saí ali sério, um pouco mais de bola. Desde pequeno, quando meu pai ia jogar as bolas dos amigos dele, eu sempre estava também, estava no meio dele. Então, o papá saí pergi mainbola, não sei lalu, bawa saí. Então, saí, ada sei lalu de sisi dia, não mainbola sama teman. E depois, eu fui jogar o futsal, né? Então, setelah itu, saí mulai, ikut de tim futsal, né? E no Brasil, todos os jogadores que estão no campo, antes eles passam no futsal. Então, o futsal, eles ensinam, tem muitos fundamentos que vai levar para o campo. Então, o futsal, eles ensinam mais para a técnica, né? É um bagulho, não tem caráter, não tem mental e é um quadro. E daí, eu fui indo, fui indo, e depois eu fui vendo o que daria, comecei a ir mais sério, né? Então, saí ali, hat, ya? Então, saí, ikutin trus, ya? Main futsal, então saí lihat itu, saia bisalibibaib, então saia truskan, ya? De dalam tim futsal, na carreira saia de futsal pertamar. E, eu lembro agora, me recordando, falando sobre, era muito, era muito, era muito, eu era muito feliz, né? Porque, querendo ou não, naquela idade eu não tinha responsabilidade nenhuma. Você só tá ali só pra se divertir. Então, saia, o ato itu, saia masingatini, ya? Masalalu, saia persenam main futsal. Pensa mateman, karena ini, o morsigitu kita bulung punya responsabiliti, dan kita pingin, dan mau cuma main futsal, ya? Então, bisa, main bagus. Obviamente, quando você, tipo, era criança, você perdia, aí, não é igual agora, que você perde, você não vai chorar. Mas, como criança, assim, você perdia, você chorava. Não saia masingat, la massa lalu, pa saia main futsal, ya? Sekarang, kalau kita senior, kita tida pra saran, tida maunanis, tapi waktu kecil, waktu saia main, saia tida su kakala. Então, saya pasti ada nanis, ada senang, jadi saya masih ingat, masalalu saia. Mas, mesmo assim, seria pro próximo jogo, sempre naquela, o papai falando, não, filho, vai dar certo, vai dar certo, vamos pensar no próximo jogo. Jumaya, kan, warantua saia, se lahulu suporta saya ya, kalau saya salah sala, suporta saya, ok? Tida ma sala, bisa menang, perikutnya bisa menang, bisa menang, bisa main bagus, ai, tu enang saya, bahwa ingatkan ma sala lalu. E daí eu fui subindo de categoria, fui disputando alguns campeonatos que já era mais sério, subindo de categoria, subi 11, subi 12. Então, eu, desde a pequena época, me levou em outro time, desde 5 a 7, 7 a 8, 8 a 9 anos, então, eu me levou isso em minha vida. E teve uma época que eu cheguei em uma categoria, se eu não me engano, subi 15, entre subi 15 e subi 16. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu me engano, subi 15, subi 16, eu já jogava no campo, já fazia teste no Tigres, comecei no Tigres. Então, se eu não me engano, eu me engano, subi 15, subi 15, subi 16, eu já jogava no campo, já fazia teste no Tigres. Jogava de manhã, e à tarde, à tarde para a noite, fazia futsal. Daí, saia de Tigres, saia lá, tirando pra guia, dão sorrê, dão malam, saia de futsal. Naquela época, com 15 anos, com 16 anos, se deixasse de jogar de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a gente tava jogando. Então, se eu não me engano, eu me engano, saia de cinco, a gente tava jogando, e aí eu comecei a jogar campo, né? Na verdade, comecei a jogar campo e surgiu uma possibilidade para mim no futsal para ir para o Flamengo. Não saia a mãe de Lapangané, de Tigre, sabe? Futsal saia bagunça. Não saia a punha que se batando, não tinha um dano contra a mãe de Flamengo. O time do sábado do Brasil, Série A, Liga Brasil. Era um olheiro, não sei se aqui tem também. O olheiro, tipo, o olheiro que ele te vê jogando e te fala, ó, tem um clube para você. Ele levou a minha categoria toda na época. Então, o ato e 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 o ato. E ele levou a minha categoria toda na época? Então, o ato e 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 o ato. E eu fui o último, eram cinco dias de teste, e eu fui o último a ir. Porque o ato e 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 o ato. E todos eles participaram de todos os testes, né? E chegaram no final, tiveram uma notícia, uma notícia não tão boa, que foi mandado aqui para mim e foi mandado embora. Eu disse que ele ia ser o seu, mas eu não sei se ele não vai ser o seu. Eu fui o último e consegui completar a cartela, que era um papelzinho. Eu consegui completar a cartela do papelzinho e chegou o último dia, o cara falou que eu tinha que me apresentar lá na Gávea para me federar. Eu estava feliz com o meu pai, e eu me contei que você estava contratando o Flamengo Futsal, o primeiro dia, Gávea. Aí, isso era no campo, né? Isso tudo que eu estou falando era no campo. Ah, e depois disso, Gávea foi colocado para o Flamengo Futsal, ele foi colocado para o Flamengo Futsal. E daí eu comecei no Flamengo, né, com dezesseis anos, quinze anos, quinze, dezesseis anos no campo. Então, eu comecei com 15 anos, eu me levou para o Flamengo Futsal. E daí, eu comecei para o Flamengo Futsal. E depois, quando eu fui federado, né, aí meu pai já ficou feliz, minha mãe já ficou feliz. Porque, querendo ou não, querendo ou não, a família toda, né, era Flamenguista. Não sei ter lá saia de daftar, se é o Flamengo, que eu largar saia senão. Sem uma... é... bagaimana, é? Carna o Flamengo e tu da time, adalar o time passarei do Brasil. Então, se uma, se uma matar do Brasil e tu, adalar o time passarei do Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E aí, o meu pai viu em mim uma possibilidade, que talvez era dele, um tempos atrás, que o pai dele, meu avô, não conseguiu dar um suporte pra ele. E aí, o pai dele, olha, é uma oportunidade, uma oportunidade, uma oportunidade para mim. Até que antes, o pai já já, querendo desportar com o pai já já já, é. O pai já já, querendo desportar ele, mas não pode desportar ele. Então, depois, o pai já 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 já, muito saudade. Então, o pai já já, querendo desportar ele. Eu lembro até hoje esse dia, porque foi um dia muito feliz para mim e para minha família, porque realmente meu pai e minha família, meu tio, minha mãe, vi uma possibilidade de alguns anos eu me tornar um profissional. E meu pai me deu todo o suporte. Meu pai me deu todo o suporte. Todo o suporte que ele poderia dar para mim, me manter focado no meu trabalho. Ali, querendo 15 anos, quer dizer, 14, 15 anos, talvez as pessoas, os jogadores, não levam muito a sério. Então, o meu pai me deu muito suporte. 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 O meu pai me deu muito suporte para mim. E, eu estava vendo o seu pai em minha família. Porque o primeiro passo foi dado. O difícil foi eu chegar lá. E eu consegui me manter lá. Então, o primeiro passo foi que eu deixei, porque é difícil entrar no Flamengo. Então, eu posso entrar no Flamengo. O primeiro passo foi que eu consegui entrar no Flamengo. E eu fui passando, fui passando. Fui para 16, 17. E as coisas foram ficando mais sérias. Mais sérias, porque eram campeonatos mais que as pessoas, que talvez o mundo ali olhava para o jovem. Então, saia da cidade e lancada de um ano em Blasco e outro de Blasco lá para Blasco. E tudo isso daí é serioso, carnal. E tudo isso daí é de cada time sênior. Porque no Brasil, um jovem com bastante talento, com 16 anos, 17 anos, ele pode realizar um sonho da família dele. Então, ele pode estar, ele também faz parte do sonho da família dele. Porque ele pode financeiramente ajudar os pais dele a um emprego melhor, a não passar mais necessidade como antes. E é até engraçado porque eu lembro, falando agora, com esse entrevista. Eu lembro que parece que vem na minha cabeça todos os momentos que eu passei. Não me arrepiando de momento nenhum. Poderia ter feito coisas melhores. Poderia, mas... É muito gratificante olhar para trás e ver de onde eu saí. Então, eu pensei... Eu pensei... Eu percebi... 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 Algumas... Algumas convocações para o profissional. E se eu não jogasse... O treinador na época me chamava para ir para o banco do profissional. E se eu não jogasse no profissional, eu descia para jogar no Juniors. Então, eu acabei de rodar do ano. Eu, a Santa Cruz, o Flamengo. Eu acabei de rodar pelo banco do banco do time do jogo, e de jogos. E o time do jogo, eu acabei de rodar pelo Júnior. Então, eu acabei de me atender... E eu acabei de rodar o jogo do time do jogo do jogador. E com 19 anos, 18 e 19 anos, eu fui convocado para jogar o... Mundial, de clubes na Nova Zelândia. Então saia de Banguil, o time nasce, é? O time sênior. O time júnior, é. A seleção do Brasil. Ah, então saia de Banguil e com o time nasce do Brasil, o Similão Blas, um pouco mais de Piala do Niá, o campeonato do mundo, né? É, copa do mundo. Saia de Banguil e um pouco mais de Piala do Niá, o time do Brasil, o Similão Blas. E eu fui muito bem nesse campeonato, sub-20. Nós fomos vice-campeão e depois quando eu voltei para o Brasil, eu já fui direto para o profissional. Então, que tá de Piala do Niá, que tá número 2, é? Número 2, de Piala do Niá, é? Então saia, lançou um pulão de Flamengo, saia de Banguil, para o time do Flamengo. Aí depois eu me mantive no profissional, tive alguns jogos no profissional do Flamengo, depois eu fui emprestado. Então, de situ saia, mulei carreira saia, de time senior. Saia, adaksepatando, da Pakalinho, Tukumain, dao de Banguil, a setelar e tu saia de Pijama, ya? Que lugar. E... Tive alguma experiência também fora, na Suécia. Vamos sair adaksepatando de Suicilândia, ya? E... foi experiências válidas, porque... cultura diferente do Brasil, e onde que eu aprendi também, aprendi muito, eh... taticamente. Ya, desde que, eu conheci um pouco, é. Não da Suícia, mas da Suécia. Ya? Então, há uma experiência para aprender de sana, com outros. E, dapas, experimentos, dapas. Dapas. E, depois eu vim pra cá. Depois eu vim pra cá, e cheguei aqui totalmente diferente, a cultura é diferente, mas me facilitou porque aqui no Maduro tinha brasileiros, então facilitou a adaptação. Então, eu tenho que ser atleta da Suede, eu tenho que ser patã para uma liga indonesia, para uma liga indonesia, então agora eu tenho que ir aqui, eu não tenho que ir aqui para o Maduro Unite, então eu tenho que ir aqui para a prestação. E as coisas estão acontecendo aqui, é diferente das ligas que eu passei aqui, só que me agregou também no meu jogo. Ah, isso é um aprendizagem que eu tenho para a liga indonesia, mas isso me faz mais aprendizagem, então eu tenho que ir mais a liga indonesia, então eu tenho que ir mais a liga indonesia, então eu tenho que ir mais a liga indonesia. Espero poder ajudar meus companheiros a sair mais rápido dessa situação, porque eu sei que esse time, esse clube aqui, não merece estar nessa situação, e vamos fazer de tudo para sair dessa situação mais rápido. Então, o que acontece é que se transforma com a gente no seu lugar, e vamos fazer de tudo para sair daqui. Porque a Maduro é uma grande time, Maduro Unite, já tem a oportunidade de se apoiar para a Liga Indonesia. Desde quando eu cheguei aqui, eu, principalmente os brasileiros, o Jaime e o Beto, ele sempre me falava que o Maduro é um time grande. E ambos, o Beto e o Jaime, já foram campeãs aqui na Indonésia. Então, o Beto e o Jaime, quando eu fui para a Liga da Liga da Indonésia, eles me falaram o sentimento de ser campeão. E assim como eles, o Renan que está aqui também, já foram campeões aqui na Indonésia. Então, o Renan jogou na Liga da Liga da Indonésia, o Beto e o Beto e o Beto e o Beto e o Beto. Eu sei que o Maduro aqui nunca foi campeão. Então, seria realmente um sonho ser campeão aqui pela primeira vez. Não só dar esse troféu para a torcida, assim, mas também para nós que estamos aqui no dia a dia, trabalhando duro. Então, eu acordo todos os dias para ir trabalhar, eu converso com os estrangeiros também, para a gente se dedicar. ao máximo no nosso trabalho, para que essa nossa vontade de ganhar, de ser campeão, é... Como eu vou falar? Posso ser juntos. É, possam ser juntos, para que eles possam entrar na cabeça de todo mundo aqui, todo mundo tem o mesmo objetivo. Então, eu soube-assim, eu soube-assim, eu soube-assim, eu soube-assim, eu soube-assim, eu soube-assim. Eu soube-assim, eu soube-assim. Nós sempre precisamos nos campos de jogadores e-staff, com os jogadores. Agora, eu soube que todos que trabalham dentro do Maduro Unite. Nós somos uma família, então, eu soube-assim, que nós somos um um dos jogadores que possam se sorpreendido que o Maduro Unite foi o campeão do jogo da Liga da Liga da Indonésia. Tchau.